Eu plantava pepino, plantava as coisas, eu enchia caixa de pepino, caixa de laranja, abacate, eu levava tudo para doar para o pessoal, mas a senhora usava adubo, usava veneno, eu nunca usei, nunca usei, porque eu aprendi com meu pai, daí o que eu aprendi, eu continuo. Fala mais sobre isso, então, que eu gostei. Então, daí eu vim para cá e falei assim, não, a hora que eu quiser eu vou plantar, é produto orgânico que eu sei que é bom para a saúde. Aprendi quando eu era criança, meu pai falava assim, vocês tenta plantar, ter o seu sustento, vocês plantam para você escolher coisa saudável, porque vocês plantando, vocês sabem o que vocês estão comendo, aí foi que eu tirei a ideia. Vamos colher ela? Vamos colher, eu colo por cima que depois ela brota de novo. Ah, ela brota de novo? Ela brota, o ano que vem ela dá de novo, a raiz dela, a raiz dela é bom para a infecção de urina. Ah, é? É, ela é uma batatinha. Uma batatinha, é. Aí você tira ela, cozinha, ela dá uma água branca, e aquela lá você vai tomando, é bom para a infecção de urina. Cozinha a batatinha? É, cozinha a batatinha. O eloponoba é bom para um monte de coisa, porque ali tem bastante de potássio, cálcio... Olha como que a senhora sabe as coisas, né? Tem bastante coisa. Eu tenho revista, né, eu uso muita revista. Mas então, isso aí não é coisa que a sua mãe ensinou para a senhora? Não, minha mãe ensinou que isso aqui era bom para... Para comer, né? Para o sangue. Ah, é? Para o sangue? Porque ele tem bastante ferro também. Ah, tá. Ferro natural, minha mãe falou. Cheio, cheio. Aí a gente aprendeu a comer com elas. E aqui as galinhas ficam soltas, né? Fica. E elas não comem. Esse aqui não comem. É, estou reparando que elas não comem. É, porque elas ficam soltas, mas... Acho que deve ter outras coisas melhor para elas. Só que elas derrubam tudo a terra para baixo, olha os esterros. Ela unha tudo. Ah, deixa ela... E então, aquele cisco ali que ela vai jogando, o que a senhora faz que fica ali na beira, na seca lá? É porque ela joga. Eu sei, mas aí a senhora recolhe aquilo, tira dali para usar, não? Não, aqui eu pranto inhame. Esse ano eu não prantei por causa das galinhas. Estava muito arranhando, porque é muita galinha, né? Aham. Daí eu nem prantei inhame esse ano. Dali na terra mais solta. É, eu pranto. Pranto inhame, pranto batata, sabe? Essas coisas. Batata daquela comum? Batata doce. Ah, batata doce. Batata comum também eu pranto. Aham. Então tá bom. Vamos lá fazer a hora com o nome? Vou limpar o... Então nós colhemos lá. Colhemos. Agora vamos lavar. Lavar folha por folha. O talo não come, né? Não, o talo a gente não come. O talo é mais duro, né? É. A gente lava, depois pica. A gente lava folha por folha, vai tirando. Igual espináfe, né? Igual espináfe. É, tem que lavar folha por folha. E eu faço picadinho, sabe? Uhum. Tipo couve. Ela só pica com a mão ou com a faca? Não, pica com a faca. Isso aí foi... O quê? Foi dois pés até agora? Foi dois. Foi dois. Dois pezinhos. Já dá bastantinha, né? É, quando ele tá bem bonito é... Rende. É, rende. Mas é bom fazer bastante que ele diminui. Igual caruru. Uhum. Que feio. As folhinhas feias a gente joga, né? É. Que a pedra machucou. Até as que a pedra machucou, você joga fora? Ela joga, porque tá machucada, né? Aham. Pra ficar limpinho, né? Melhor, né? A senhora costuma comer isso aí, que jeito assim? A gente faz fogadinho e come com arroz e feijão. Come com arroz e feijão. Fiz. Jogar no feijão, não? Não, nunca joguei no feijão. Não. Faz assim, refogadinho igual couve? Igual couve, sim. Tá, então é uma verdura que é pra fazer refogado. Cru nunca fez? Eu nunca fiz, mas tem amiga que come cru. Ela dissipica e faz temperadinha. Eu já comi cru da outra, da outra pro nobre. Essa aqui é melhor comer cru. É mais macia? Ela é mais macia, ela é gordinha. Então vou experimentar. Uma outra também achei que era gordinha. É uma folhinha bem macinha. Vamos pegar uma macinha. É. Ela é mais gordinha, ela é diferente. Ah, é diferente. A outra eu não gosto muito não. A outra tem um sabor mais pronunciado. É pronunciado. É gostosa, Cru. Essa aqui tem gosto de quiabo, ou cozidinho. Cozido? É. Ela tem uma gosminha, né? Gosminha igual ao quiabo. É. Ela é gostosa. Esse aqui com angu feito bem quentinho, que uma delícia. Quando você fala angu, qual que é a diferença entre angu e poleta? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que o angu você faz sem sal. Cozinha ele uma hora, sem... Uma hora? É uma hora. Nossa. Bem cozido. Aí você cozinha sem sal, pra comer com costelinha de porco, com arapa nobre, bem fogadinho. Sem sal nenhum? Sem sal nenhum. Aprendi a comer assim. Meus pais faziam isso sem sal. Ele falava que se a gente comer um angu sem sal, a gente ingere menos sal. Ingere menos. Ah, o seu pai já era preocupado com sal? Já era. Mas por que? Se ela tinha pressão alta? Nunca teve. Meu pai nunca teve. Por isso mesmo nunca teve, né? Minha mãe nunca teve... A minha mãe nunca teve pressão alta. Meu pai se estivesse vivo, ele estava com 115 anos. 115. É. Ele morreu com quantos anos? Ele tinha 70 e... 74. É, então até que foi novo, né? É, foi novo. Ah, mas fumava muito, né? Ah, seu pai fumava? Ih, meu pai fumava direto. Meu pai fumava no cachimbo. Mas ele morreu cedo então, né? Morreu cedo. Morreu porque teve uma úlcera no estômago. Não era câncer. Estourou a úlcera dele aqui na roça. Ah, é? Aí ele foi internar na cidade e morreu. Ficou um mês internado, mas não teve como fazer nada. Não podia operar, tinha estourado, né? Aí lava bem na vagina. Agora é só temperar. Temperar nessa panelinha pequena, que não é muita coisa, né? E eu tô vendo que a senhora vai usar óleo vegetal. A senhora não usa banho de porco? Eu banho, eu uso também. Essa foi uma pergunta, curiosidade. Sim, eu uso também. Aham. Mas tem... Tem também. Eu uso banho de porco. Mas quando que a senhora usa banho e quando que a senhora usa óleo? Ah, vez em quando eu uso óleo, vez em quando eu uso banho é... É conforme apetece. É, conforme apetece. Que nem feijão eu tempero com banho. Ah, feijão, a senhora tempera com banho. Tem também gostoso. Vocês mataram o porco ou não? Não, esse aqui a gente comprou o toicinho. Ah, cozinhou o porco, fritei, tiramos o couro. Ah, tá, tirou o couro e aí aproveitou a banho. Aí você põe um pouquinho, depois frita mesmo o alho. Esse aí é sal com alho? É sal com alho, socado na hora. Porque o alho, se você fizer o tempero, ele perde a propriedade das vitaminas, né? Como assim? É, porque... Ah, se fizer antes, né? Fizer antes. É verdade, tudo que é mais fresquinho... É, quando é pouquinho, tem que pôr bem pouquinho pra não ficar salgado, né? Tá certo. Tem que deixar bem fritinho, na hora que vier bem mais. E esse pilãozinho bonitinho é antigo ou é novo? Não, esse aqui é novo. É novo. Eu tenho um pilão que eu acho que tenho quase 100 anos. É aquele que tá... Tá lá fora, que eu soco café ainda. Mas tá pintado de verde aquele? A minha irmã emprestei pra ela, pintou de verde, porque tava muito feio, velho. Ah... Era do meu avô. Eu nunca vi ninguém pintar pilão. Né? Então, primeira vez. Tem gente que pinta pra enfeite, né? Pra enfeite, por isso que eu achei que era pra enfeite. Não, é curioso. É pintar... Não, mas acho que ela deixou pra enfeite, caramba, né? Não, sabe por que que ela fez isso? Porque tava caruchando. Ah, ela achou que ia segurar, né? É. Não, mas segura assim. Segura. Aqui, ó. Tá bem fritinho o alho. Agora eu pego, ó. Coloco aqui. É rapidinho. É uma instância, né? É boa coisa, né? Opa, pessoal. Eu já... Eu conheço. Eu como cerralha, como caruru, como taioba, como broto de... É folhinho de batata doce. Broto de bambu. Broto de bambu. Mas, ora pro nobe, eu nunca comi isso, acredita? É. Acho que é por isso que eu pedi pra salvação. É, pode experimentar. Talvez se é verdade que pode comer. É. Não, eu sei que pode. Porque a criançada brinca de fazer saladinha com isso, né? É isso. Essa aí, pra quem não conhece, é aquela que dá aquelas bolinhas coloridas, né? As bolinhas. A gente, aqui tinha Maria Sem Vergonha, a turma tratava. É... Maria Sem Vergonha? Maria Sem Vergonha. Maria Sem Vergonha. Araponobre. E... Mas Maria Sem Vergonha come? Maria Sem Vergonha é esse aqui. Ah, a turma tratava. A turma tratava. O pessoal falava de primeiro. Maria Sem Vergonha, Maria Gordinha, é aquilo que você fala. É. Major Gomes, alguém chama isso? Não, nunca ouvi. Deu do Regão? Não. Não. Eu nunca ouvi falar nada. Não, mas é... Não é popular, né? É... Vai variando, né? Conforme a região, né? É... O Araponobre é o certo o nome dele, né? Eu já tô sentindo o cheiro da banha do porco. Não, você sabe. Ele tem gosto de... De espiago. É o que você falou, né? Ele escurece, né? Um pouquinho. É. Ele tem que cozinhar um pouquinho só. Você vai comer? Eu vou, porque eu quero experimentar. Eu quero falar pras pessoas que gosto tem, né? É uma delícia. Eu vou dar a minha opinião. A senhora falou que parece que é água. Eu quero ver na minha boca que gosto que ele tem. Tem gostinho. É. Deixa eu pegar um prato. Pode ser. Esse é um pires. Eu não vou comer de verdade. Ah, eu vou comer de verdade. É. Não vou almoçar. Vou experimentar. E o açafrão. E o açafrão, né? Acabou? Foi? É muito açafrão. Acabou. Eu vendi tudo, né? O açafrão o pessoal usa porque ele previne o câncer, né? É. Então agora eu tô comprando aquele pózinho porque... É. Eu uso o pózinho em casa também. Você sabe que ele paga gastrite. Você faz no álcool, álcool cereais e ele é bom pra gastrite. É? É uma colherinha de chá. É 15 minutos antes da comida. Não. Da fonda. Do ele fresquinho, né? É. Fresquinho. Isso. Já botou tudo aí, mãe. Vamos comer tudo isso. É. E se eu não gostar, como que eu faço? É. Eu vou pedir pra ela filmar. Só que eu vou ficar pro lado de cá por causa da janela. Você quer um pãozinho pra acompanhar? Ah, pode ser. Um pãozinho acho que vai bem, né? É. Vou tirar o chapéu que minha mãe não deixa comer com o chapéu em casa, então... Sua mãe tá firme? Minha mãe tá há 81 anos, ela tá firme. É. Não, metade, metade. A minha folha é seu faz uns 3, 4, 4 meses. Uns 4 meses já. 88 anos lá. Que Deus eu tenha. Eu tenho 88 e eu tô comendo 3 meses. E a minha mãe tá guiando, ela... É. Faz tudo. Se eu só ficar aqui é bom. É? Isso. Muda a cadeira ali pra você comer o pãozinho. Não, eu vou comer de pé. Comer de pé mesmo? É, porque eu vou só experimentar. Vê se ficou bom de salto. Bom, primeiro eu vou experimentar. Tá aparecendo meu aí? Aonde que eu tenho? Aqui. É aqui, ó. Não, tá aparecendo. Tá aparecendo? Agora tá. Agora tá? Será que o Salve filmou eu com o seu Zé lá? É. É, pode ser que eu não filmei. Você mandou segurar só, né? O cheiro é uma delícia. Não, eu vi. Lá tava filmando assim direitinho. Ah. Gente, o cheiro é muito gostoso. Tem cheiro, parece de espinafre. É. Hum. Nossa, que coisa boa. Mas também, uma banha de porco. Um sal com alho. É. Bem fritinho o alho, né? Hum. É. Eu pensei que eu ia comer uma colherinha só. Com pó de cobertura. Mas tá bom isso aqui. Isso aí pros rins, pra limpar os rins é uma beleza. É muito gostoso. É. Vou pegar um pedacinho de pão. Ô dona Garaça, obrigado que o Salve fez pra mim, porque ficou muito bom. Ficou mais gostoso do que eu pensava. É. É muito bom, né? Eu não sei porque dá a impressão que isso aqui é saudável. É saudável. Porque eu não sei, tem essa gosminha. Acho que deve ser bom pra digestão, pra... É. Pra diabetes, né? Que ele é o mesmo... Gente, eu suprimente vocês, na casa de vocês que tiver essa planta. Eu vi a vida inteira essa planta e nunca comi. Porque tinha outras. Mas agora eu vou começar a comer dessas também. É. Obrigado, dona Garaça, por apresentar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Ou eu sia, fazer de prazo. Eu vou adjustmentar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu passo para o meu caminho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto